Cinco semanas de gravidez, seja muito bem-vinda e bem-vinda à nossa série Gravidez Semana a Semana. Bom, provavelmente você descobriu que você está grávida nesta semana. Você sentiu falta aí de alguma coisa? Está sentindo falta aí da sua menstruação? Bom, o atraso da menstruação te levou a fazer um teste de farmácia, não é mesmo? E o resultado positivo te trouxe até aqui, te trouxe até a nossa série de gravidez semana a semana. Então, primeiramente, eu quero aí te parabenizar pela sua gravidez. Meus parabéns, mamãezinha, você está oficialmente grávida. Eu sei que descobrir que está grávida te traz assim inúmeras excitações, mas fique tranquila. Eu sei que você pode ficar com medo, até mesmo com alegria ou uma mistura aí de emoções, mas fique tranquila, minha linda. Nesse vídeo, eu quero poder estar te ajudando a você entender tudo o que está acontecendo nessa transição da sua gestação e eu vou te ensinar tudo o que vai acontecer em cada fase da sua gravidez, tá bom? Então, venha comigo, porque nesse vídeo eu quero explicar para você o que está acontecendo aí no seu ventre agora com cinco semanas. 5 semanas de gravidez, você entrou oficialmente no seu segundo mês de gestação. Mas já, Patrícia, acabei de descobrir minha gravidez, já estou no segundo mês? É assim mesmo. E com cinco semanas, olha só a imagem do seu bebezinho. Ele mais parece aí um gerino do que um bebê, né? Porque ainda não tem traços humanos. Mas fica tranquila, tá bom? Que essa pequena cauda, ela vai embora, vai dar lugar ali o bumbum do seu bebê e também as perninhas. Ao passar das semanas, o seu bebezinho vai ganhando cada vez mais traços humanos. E olha agora essa imagem, o seu bebezinho de cinco semanas tem o tamanho de um grãozinho de arroz. Ele é muito pequenininho. Com cinco semanas de gestação, o seu bebezinho, ele foi promovido de embrião para feto. Isso porque está em pleno vapor a formação de delicados órgãos ali. Nessa semana em especial, está sendo formado um órgão muito importante e delicado, que é o coraçãozinho do bebê. Por isso que se você for realizar uma ecografia, você não vai ainda ouvir o coraçãozinho do seu bebê, porque ele está em formação. Você pode até levar um susto por não ouvir o coração do bebê e o médico vai ali apresentar para você somente o saco gestacional. Fique tranquila, é assim mesmo. Já com sete a oito semanas de gestação, você já vai poder ouvir o coraçãozinho do seu bebê. Agora, anote aí as dicas que eu quero trazer para você, minha linda grávida de cinco semanas. Bom, você deve ter percebido que você está com um superpoder, que é o fato, né? Você pode já estar sensível a cheiros ou alimento cozinhando, ou sensível a perfume, desodorante, cheiro de sabonete, cheiro de banho, né? Por exemplo, o seu marido vai lá, toma banho, daí abre a porta do banheiro, aquele cheiro de banho, né? Com vapor, aquilo pode te deixar enjoada. Cheiros de produtos de limpeza pode te deixar enjoada. Um alimento cozinhando, que antes você até apreciava o cheiro daquele alimento, você pode sentir assim, né? Um pouco, ai, não gosto disso. Então, uma dica que eu deixo para você é o seguinte, já mude aí alguns produtinhos, tá bom? Que você tenha. Existem no mercado desodorante, tá bom? Desodorante sem perfume. Escolha um desodorante bom e sem perfume. E os sabonetes, se você está relutante para tomar banho com os sabonetes, você acha que o cheiro está muito forte. Você pode estar comprando sabonete de infantil, sabonete para criança mesmo, específico para criança, porque o cheirinho vai ser mais aceitável para você, tá bom? E evite, né, passar perfume, evite abraçar alguém com perfume, parece que quando você abraça uma pessoa com perfume, parece que gruda assim no seu nariz, né? A segunda dica é procure uma unidade de saúde para iniciar o seu pré-natal. Você precisa iniciar o seu pré-natal. Terceira dica, inicie a tomar vitaminas pré-natais. O que são essas vitaminas pré-natais? São um complexo vitamínico, tá bom? Por quê? Por mais que você, minha linda, tenha uma alimentação super balanceada, saudável, quando você está gravidinha, você precisa de um pouquinho a mais aí de cálcio, um pouquinho mais de ferro, um pouquinho mais de vitaminas no seu organismo. Então, por isso que é importante você estar tomando aí o ácido fólico, o sulfato ferroso ou até mesmo um complexo vitamínico que já tem aí todas as vitaminas especiais que toda gestante precisa estar fazendo uso. Quarta dica, evite falar para as pessoas que você está grávida. Como assim, Patrícia, eu não consigo me conter? Mas sabe o que que é? Com menos de 12 semanas, é muito provável que aconteça um aborto espontâneo, tá bom? Então, se você conseguir aguardar aí até você completar 12 semanas de gestação para realizar postagens no Facebook, Instagram, contar para os seus amigos, parentes, depois das 12 semanas, é praticamente zero as chances de ter um aborto espontâneo. Quinta dica, reduz a ingestão de sal. O sal vai estar provocando a pressão alta e também a retenção de líquido, onde a mulher vai ficar sentindo inchada, principalmente vai ter ali um inchaço dos pés. Eu tenho um vídeo específico onde eu explico tudinho sobre o inchaço dos pés, dicas para estar ali amenizando, tá bom? Vou deixar para você aqui embaixo na descrição. Sexta dica é o intestino preso durante a gestação. É bem comum, durante toda a fase da gestação, a mãezinha sentir o seu intestino preso. Até tem um vídeo aqui bem interessante. Grávida pode estar fazendo força para evacuar? Você tem dúvida quanto a isso? Eu tenho um vídeo onde eu explico direitinho. Vou deixar para você aqui embaixo na descrição. Mas eu já quero estar te adiantando aqui nessa dica que é importante a gestante estar comendo durante toda a fase da sua gestação alimentos riquíssimos em fibra e tomar muita água em abundância. Existem algumas vitaminas assim, olha, que são ótimas, tá bom? Para estar ajudando no intestino. Porque tem mulheres que sofrem tanto com a prisão de ventre na gestação que acontece até o surgimento de hemorroidas. Então você pode estar tomando vitamina de mamão com laranja, mamão com ameixa ou apenas comer uma ameixa seca por dia é suficiente já para estar regularizando o intestino. Sétima dica, comece a tirar fotos da sua barriga semana a semana. Olha, essa dica é muito legal porque é tão gostoso você ver ali a evolução do crescimento da sua barriga, essa transição, essa transformação. Então, se você não tirar foto, eu tenho certeza que depois que passar tudo aí você vai se arrepender. Então comece a tirar já aí no início da sua gestação. Coloque sempre a mesma roupa e tire aí um ângulo bem especial aí com a sua barriga. Oitava dica, não pinte o cabelo e evite substâncias nocivas para a sua gestação. Como por exemplo, o álcool, tabagismo, drogas e também algumas atividades perigosas para sua gestação, como andar numa montanha russa ou fazer tatuagem ou entrar numa simples banheira de hidromassagem. Bom, eu tenho uma série completa chamada Grávida Pode, tá bom? Eu tenho certeza que ali você vai tirar inúmeras dúvidas do que você deve fazer ou não fazer durante sua gestação. Vou deixar para você o link dessa playlist, dessa série completa, Grávida Pode, aqui embaixo na descrição. Nona dica, evite alguns alimentos na sua gravidez, como por exemplo, queijo não pasteurizado, leite, suco não pasteurizado. Evite também carne, aves, ovos ou até mesmo frutos do mar que está mal cozido ou até mesmo cru, não deve comer durante a gestação. E tome muito cuidado quando você for a um restaurante e comer uma simples salada que você não sabe da procedência, como que foi ali higienizada essa salada, tá bom? Então tome cuidado com esses tipos aí de alimento na gravidez. Décima dica, não faça uso de nenhum medicamento na gravidez sem antes conversar com o seu médico. Então, se você tem o costume de fazer uma automedicação de algum medicamento que você já está fazendo uso, você deve conversar com o seu médico no pré-natal para ele te orientar como que vai ser daqui para frente com este medicamento. Décima primeira dica, animal de estimação. Você pode continuar com o seu bichinho de estimação tranquilamente, seja ele gato, passarinho, até mesmo cachorro, pode ficar tranquilo. Só tome cuidado na hora de higienizar ali o seu pet, tá bom? De limpar ali as fezes, você pode estar usando luva ou até mesmo estar pedindo, reservando essa tarefa para o seu parceiro. Por quê? As fezes desses animais têm o potencial de estar transmitindo danos e doenças aí à gestante. Até tem um vídeo bem interessante, vou deixar para você aqui embaixo na descrição, como você pode estar adaptando o seu pet, o seu cachorro, o seu gato, para a chegada do seu bebezinho. Décima segunda dica, visite o seu dentista, tá bom? Com as mudanças hormonais, a mulher pode ter ali uma inflamação na gengiva, chamada periodontite. Essa inflamação pode até levar um parto prematuro, até mesmo um aborto, tá bom? É muito sério isso. Então, quando você inicia o seu pré-natal, é importante também você começar a frequentar também o dentista para que ele possa avaliar como está a sua saúde bucal, tá bom? A má higienização da boca pode estar levando um parto prematuro. Pode ser assim, exagero falar isso, né? Eu tenho um vídeo específico onde eu explico detalhes, tá bom? Do que pode estar levando o parto prematuro por conta da má higienização da boca. Vou deixar para você aqui embaixo na descrição, esse vídeo muito importante falando sobre os dentes na gestação. O resumo para a quinta semana de gestação. Faça um exame de sangue, agende a sua primeira consulta pré-natal, continue tomando as vitaminas especiais e específicas para a sua gestação, como o ácido fólico, continue tomando direitinho, marque uma consulta para ir ao dentista, evite alimentos e substâncias e atividades prejudiciais aí na sua gravidez. Meus parabéns, minha linda, você está aí na sua quinta semana de gestação e eu te espero ansiosamente aí na sexta semana de gestação. Vou deixar para você aqui do lado mais sugestões de vídeos que você precisa assistir. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas eu te encontro nos próximos vídeos. Um grande beijo no seu coração e eu te encontro. Até lá!